Você já pensou como um simples banquinho de madeira pode transformar completamente o estilo da sua casa? Não se engane pelo tamanho. Os banquinhos rústicos trazem aquele toque acolhedor e charmoso que faz toda a diferença. E o melhor, eles são versáteis, sustentáveis e, claro, cheios de personalidade. Fique até o final para ver as dicas e inspirações mais incríveis sobre como usar banquinhos rústicos de madeira na sua decoração e surpreenda seus convidados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Estil e funcionalidade Os banquinhos rústicos são muito mais que meros assentos. Eles combinam design, funcionalidade e, claro, um toque especial de natureza dentro de casa. Feitos com madeira robusta e, muitas vezes, com acabamento bruto, eles mantêm a essência natural do material. Seja na sala de estar, no hall de entrada ou até no quarto, eles adicionam uma beleza singular ao ambiente. A ideia aqui é misturar o rústico com o moderno, criando um equilíbrio entre o aconchegante e o contemporâneo. Você pode usá-los como apoio para plantas, como mesinha de cabeceira ou até mesmo como um banco extra quando receber visitas. Música 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 Criatividade e sustentabilidade Uma das grandes vantagens dos banquinhos de madeira rústica é a possibilidade de reutilizar materiais naturais e, muitas vezes, reaproveitar peças antigas, além de dar uma nova vida à madeira. Esses banquinhos se tornam verdadeiras peças de arte, cada um com suas características únicas. Não tem nada melhor do que saber que seu espaço foi decorado de maneira sustentável e, o melhor, de forma criativa. Use banquinhos com diferentes tamanhos e formas, encantos estratégicos e, para criar aquele ambiente de leitura per se, onde cada detalhe faz a diferença. Música 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 Agora que você já sabe como os banquinhos rústicos de madeira podem transformar o celular, que tal se inspirar ainda mais? Seja você fã do estilo rústico, industrial ou minimalista, ele sempre encontra o seu lugar. Misture com tecido, almofadas e elementos naturais, como plantas, para um visual completo. E não se esqueça, a simplicidade é o que torna esse tipo de peça tão especial. Tem algum cantinho da casa que poderia ganhar mais vida? Aposte nos banquinhos rústicos e dê aquele toque final que vai encantar todos à sua volta. Música 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 Música